Desenhar os seus versos de ideia, um dos desafios situa-se na elaboração da figura humana com proporções e geometria ou mais corretas, o que é possível alcançar. Dominar este aspecto artesanal e o desenho BD requer muitas horas de frente. No entanto, para poupar-te tempo e angústias no teu progresso donartiano, o que sugiro é resumir o esforço por concentrar todas as energias na construção anatômica, e mais precisamente no primeiro aspecto desta demo, o desenho dimensional. Esta etapa consiste em converter cada secção da natureza humana numa configuração geométrica tridimensional. Isto ajuda especificamente a elaborar mais geometria e daí maior credibilidade visual. Para ajudar a compreensão do desenho dimensional na figura humana, vamos escrutinar o conceito da dimensão espacial. Não tem nada a ver com ficção científica, pelo menos diretamente. Se pegarmos num diagrama da proporção humana, observamos que tem uma configuração rectangular. Se rodarmos o ângulo de visão em três quartos da fase e extrudirmos o retângulo, obtemos uma figura tridimensional com profundidade e planar. Isto é útil para posicionar a figura no espaço. Este é também o conceito basilar do desenho dimensional. Podemos então elaborar o primeiro esboço, que é uma simplificação do esqueleto. Para chegar à geometria do corpo, duplicamos o conceito da estrutura dimensional a cada secção do corpo. Obtemos pulpos, esferas, trapézios e címinos, que nos ajudam a situar a pose de forma simplificada. Depois, podemos passar para a anatomia. No entanto, a etapa importante a retirar desta demo é a terceira, a estrutura dimensional. Fortes ideias, o que há de preferência de praticar esta modalidade de desenho. O que vai ajudar a progredir mais rápido na habilidade de elaborar versos BD mais dinâmicos. A partir daqui, aplique esta etapa técnica em todos os teus desenhos da figura humana, até dominares a representação visual e não necessitares mais de a utilizar. As configurações tridimensionais são aplicadas tanto à figura masculina como à figura feminina. Assim como também tudo o que quiseres desenhar. Agora, isto leva-nos ao segundo aspecto, do qual falaremos na próxima semana, na segunda parte desta demo. Obrigado por este carinho da nossa atenção. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima. E aí 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 E aí